Graça e paz, meus amados. Prazer em vê-los. E nós vamos, então, para a palavra de hoje, 2 Samuel, capítulo 11. 2 Samuel, capítulo 11. Vamos continuar aqui, usufruindo da presença de Deus, né? 2 Samuel, capítulo número 11. Depois vamos ler mais alguns trechos desse segundo livro de Samuel, mas para iniciar, vamos ler o capítulo 11. 2 Samuel, capítulo número 11, de 1 a 27. Mesmo assentados, acompanhe a leitura que eu vou fazer. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joab e seus servos com ele e a todo Israel que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da Casa Real e daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela, muito formosa. E Davi mandou perguntar quem era. Disseram, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Eteu. Então, Davi enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela, tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Então enviou Davi mensageiros a Joab, dizendo, manda-me Urias, o Eteu. Joab enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joab, como se achava o povo e como ia à guerra. Depois disse Davi a Urias, desce a tua casa e lava os pés. Saindo Urias da Casa Real, logo se lhe seguiu o presente do rei. Porém, Urias se deitou à porta da Casa Real com todos os servos do seu senhor e não desceu para a sua casa. Fizeram-nos saber a Davi, dizendo, Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias, não vens tu numa jornada? Por que não desceste à tua casa? Respondeu Urias a Davi, a Arca, Israel e Judá ficaram em tendas. Joab, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre e eis de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher tão certo como tu vives e como vive a tua alma? Não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias, demora-te aqui ou ainda hoje e amanhã te despedirei. Urias, porém, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele e o embebedou. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joab e lhe mandou por mão de Urias. Escreveu na carta, dizendo, ponde Urias na frente da maior força da peleja e deixai-o sozinho para que seja ferido e morra. Tendo, pois, Joab sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. E saindo os homens da cidade e pelejando com Joab, caíram alguns do povo, dos servos de Davi e morreu Davi Urias, o Eteu. Morreu também Urias, o Eteu. Então Joab enviou notícias e fez saber a Davi tudo o que se dera na batalha. Deu ordem ao mensageiro, dizendo, se ao terminares de contar ao rei os acontecimentos desta peleja, suceder, que ele se encolerize e te diga por que vos chegastes assim perto da cidade a pelejar? Não sabias vós que haviam de atirar do muro? Quem feriu Abimeleque, filho de Jerubézete? Não lançou uma mulher sobre ele do muro? Um pedaço de mó corredora de que morreu em Tebes? Por que vos chegastes ao muro? Então dirás, também morreu teu servo Urias, o Eteu. Partiu o mensageiro e, chegando, fez saber a Davi tudo o que Joab lhe havia mandado dizer. Disse o mensageiro a Davi, na verdade, aqueles homens foram mais poderosos do que nós e saíram contra nós ao campo. Porém, nós fomos contra eles até a entrada da porta. Então os flecheiros do alto do muro atiraram contra os teus servos e morreram alguns dos servos do rei. E também morreu teu servo Urias, o Eteu. Disse Davi ao mensageiro, assim dirás a Joab. Não pareça isso mal aos teus olhos, pois a espada devora tanto este como aquele. Intensifica a tua peleja contra a cidade e derrota. Vamos ler juntos o verso 26 e o verso 27. Vamos lá? Ouvindo, pois, a mulher de Urias, que seu marido era morto, ela o pranteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém, isso que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Vamos lá? Apenas os homens comigo, essa frase final aqui. Porém, isso que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Vamos lá, homens? Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Agora apenas as mulheres. Vamos lá? Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. vamos orar mais uma vez, meus amados Deus querido, a tua palavra está aberta aqui diante de nós e nós não temos competência para sozinhos entendermos o texto nós te pedimos que o teu santo espírito ilumine nossas mentes nesse momento e leva as nossas mentes cativas à obediência da tua palavra, do teu espírito para que nós venhamos a entender o texto sagrado a tua palavra, as escrituras e entendendo as escrituras tu estejas fazendo uma obra em nossos corações nessa manhã em cada um de nós aqui para a glória do teu nome é que nós oramos em nome do Senhor Jesus, amém meus amados, eu vou introduzir o assunto três observações acerca da palavra traição traição é um substantivo feminino que remete ao ato de trair e significa faltar com a lealdade uma segunda observação é que a palavra está ligada à entrada de alguma coisa que pode prejudicar o outro que é traído é um sinistro um mau aspecto funesto uma avaria um dano um estrago e uma terceira observação que trair também traz à luz a ideia de quebrar no caso a quebra de uma aliança de um pacto de um contrato trair acontece quando um elemento novo entra no meio de um pacto e é por isso que ele é um sinistro um estrago um dano que irá quebrar uma aliança e pode estar ligado a um momento de prazer que irá gerar muita dor e muita amargura com certeza e outras coisas mais sempre irá consequenciar outras coisas mais vale a pena lembrar uma frase do do grande mude citei ontem aqui dight mude evangelista lá em chicago em 1750 ele costumava dizer assim que as pílulas de satanás são cobertas com açúcar vamos falar em voz alta as pílulas de satanás são cobertas com açúcar só por fora por dentro vem o amargo uma galera do mal lá em vitória lá no bairro de Jardim da Penha há alguns anos teve uma ideia bem sutil mas foi descoberta uma noite eles estavam em um determinado bar lá em Jardim da Penha servindo para as pessoas uns brigadeiros aquele docinho gostoso que a gente gosta e aí alguns investigadores da polícia estavam por ali e aí alguém teve a ideia de dar uma pesquisada naqueles brigadeiros e para surpresa os brigadeiros tinham recheio de maconha sinistro e nós sabemos que a maconha irmãos ela quebra a bainha de mielina que liga os neurônios não é verdade e aí a sinapse não pode ser feita e há dificuldade imensa na memorização os usuários aqueles que usam a maconha o cérebro fica legado pois bem irmãos quando a gente faz aqui uma aplicação o pecado de origem sexual os vícios traição o ser humano perde a capacidade de juízo crítico a mente fica como que entorpecida como uma coisa tóxica quando é algo que não vem para trazer vida vai trazer morte e traz aquilo que é valioso que é a capacidade de ajuizar de perceber o mal em provérbios 6 26 Salomão diz assim por uma prostituta o máximo que se paga é um pedaço de pão mas a adúltera anda a caça de vida preciosa em provérbios 6 32 o adultério quando Salomão se refere a ele diz que somente quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa o que é uma ruína não é irmãos pensar em ruínas são os restos de uma arquitetura ou de uma civilização então nós devemos pedir a Deus misericórdia em nossas vidas diárias todo dia nossa vida para que os nossos atos impensados ou pensados dolosamente não transformem o nosso casamento a nossa família em ruínas daí vem aquela frase do reverendo Augusto Nicodemos lembram? arrependa-se vamos falar em voz alta arrependa-se antes de cair em nossa história essa história que nós lemos aqui hoje um rei nunca havia perdido uma guerra Davi nunca perdeu uma guerra com a espada não mas ele vai perder uma para o seu coração e essa guerra que ele vai perder ela vai ter um custo altíssimo muitas consequências e ele está pronto de causar uma ruína irmãos não apenas na sua família mas no reino de Israel capítulo 10 que é o contexto anterior a esse no verso 19 a gente lê assim capítulo 10 eu estou em 2 Samuel 10 verso 19 diz assim vendo pois todos os reis servos de Adadesa que foram vencidos fizeram paz com Israel e os serviram e temeram os siros de ainda socorrer aos filhos de Amun Davi instilava medo irmãos nos adversários de Israel mas na verdade quem instilava medo era o Deus de Israel está certo irmãos Davi era o detalhe da história ele não era o protagonista e nós temos que entender isso irmãos para tomarmos cuidado com uma palavrinha macabra que chama-se orgulho arrogância prepotência aquela lá de Nabucodonosor quando subiu lá nos muros da sua grande cidade do seu castelo disse essa aí é a minha Babilônia que eu construí com o meu grandioso poder para a minha própria glória e Deus lhe fez passar sete anos no campo as unhas cresceram os pelos e depois ele reconheceu que só o Senhor é Deus Davi deveria estar na guerra o general tinha que estar na guerra e aí quando a gente faz a transposição do verso 19 para entrarmos no capítulo 11 uma narrativa começa a ser colocada aqui e que vai levar a gente a pensar por que certas coisas acontecem em nossas vidas na nossa livre agência porque nós não fazemos uma leitura da vida como ela precisa ser feita se há tempos que nós precisamos orar irmãos nos tempos de bonança de paz no meio da guerra quando há um silêncio os generais ficam preocupados porque alguma coisa pode acontecer destampido não é verdade? então o homem de Deus tinha que perceber e ter a noção e nós temos que aprender e pedir a Deus para fazer isso também a leitura da vida enxergarmos a vida o escopo da vida de uma forma mais ampla e o texto fala assim decorrido um ano no tempo em que os reis costumam esse costumar aqui no hebraico ele enfatiza alguma coisa que deveria ser corriqueira não poderia haver hiato espaço né sair para a guerra Davi enviou a Joab e seus servos com ele todo Israel que destruíram os filhos de Amon se tiraram a rabar porém e esse porém aqui ele deu um corte naquilo que precisava ser feito ele deveria estar lá ele ficou em Jerusalém e aí vai começar aqui uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real e daí viu uma mulher que estava tomando banho ela era muito formosa esse verbo passear aqui irmãos é um verbo é um verbo bem sugestivo esse passear ele nos remete lá em Jó capítulo 1 quando o diabo comparece com os anjos na economia de Deus a permissão de Deus e Deus lhe perguntou onde vem Satanás ele respondeu assim de rodear a terra quem sabe passear por ela há uma ideia de passear a esmo aquele passeio assim para ver o que está acontecendo o rei deveria estar aonde irmãos liderando a guerra mas aparentemente estava tudo dominado mas o coração dele não estava não por Deus foi um passeio perigoso porque ele viu Batseba tem um canal que eu gosto de assistir de vez em quando ID não sei se vocês já ouviram tem vários seriados algumas séries acerca da criminologia e tem uma série chamada dormindo com o inimigo e as pessoas muitas vezes não prestam atenção nesse aspecto e o que vai acontecer daqui para baixo é uma tragédia de consequências terríveis ele pergunta quem é aquela mulher formosa tomando banho e alguém vai e responde bem assertivamente no verso 3 o nome dela é Batseba filha de Elian e mulher de Urias o Eteu mas ele não quer saber ele está envolvido por uma palavrinha chamada volúpia a volúpia é um grande prazer dos sentidos irmãos das sensações é quando o indivíduo imagina algo ele fala assim eu vou ter imenso prazer se eu fizer isso mas ele não pensa na morbidez que esse prazer vai trazer e é interessante que o prolongamento do texto quando ele se deita com ela o verso 4 fala assim depois que ele se deitou com Batseba tendo ela tendo-se ela purificado da sua imundícia estou no verso 4 voltou para sua casa a palavra imundícia aqui a sujeira do pecado vamos lembrar vamos lembrar que lá no Éden no capítulo 2 quando se fala acerca da criação do homem e da mulher a Bíblia diz que eles estavam nus e não se envergonhavam e é lógico dentro da nossa teologia bíblica nós aprendemos onde não há pecado não há vergonha onde há o pecado há a vergonha pelo menos em tese deveria haver não há imundícia e aí a gente deve fazer essa colocação para não sermos injustos porque o sexo é uma bênção de Deus no casamento entre um homem e uma mulher que se amam em Cristo Jesus louvado seja Deus amém irmãos mas aqui não e ela mandou o recado que foi um desastre para a vida do rei manda dizer a ele a mulher concebeu mandou dizer a Davi eu estou grávida que recado um recado não foi brincadeira e o rei o homem segundo o coração de Deus que deveria estar sendo protagonista lá na guerra como ele era ele vai ser protagonista aqui agora de uma trama macabra macabra porque ela atrai ou ela fala de uma relação com a morte o homem segundo o coração de Deus vamos guardar uma coisa irmãos não há ninguém acima de qualquer suspeita temos que ficar espertos para isso na vida não é verdade irmãos o nosso coração o velho homem é perigoso muito perigoso não confia nele não confia em Deus o profeta Jeremias fala que ele é enganoso não é verdade e nós não devemos confiar ele então manda chamar Urias e pede que ele vá para casa porque a tentativa aqui é de fazer com que todos percebam que o filho que iria nascer seria do casal e olha só irmãos como é que Deus fala nos mínimos detalhes as verdades comparecem nas entrelinhas a gente vai aprendendo isso Urias quer dizer o senhor é a minha luz olha só meus amados que situação Urias quer dizer o senhor é a minha luz como se Deus estivesse dizendo a Davi pare já não basta olha o significado do nome do homem e aqui tem uma questão irmãos da ética israelense nos tempos da guerra os soldados israelitas os soldados eles abstiam-se até da relação sexual para ficarem focados na batalha então a questão aqui é que Urias ele está sendo fiel acima de tudo a Deus porque ele não quer deixar a batalha descoberta ele quer estar lá a questão principal é que Davi ele já está cego não consegue mais ter juízo de valor e aí o que vai acontecer ele vai usar essa palavra lá no salmo 32 já há dolo no coração de Davi porque ele vai tramar as coisas daqui para frente então ele pede para que ele vá uma segunda vez ele não vai então o embebeda olha só o homem segundo o coração de Deus embebedando uma vítima e nem assim Urias vai para casa então Davi manda chamar Joabe esse Joabe era um sujeito perigoso irmãos não era brincadeira não eu tenho o costume de dizer irmãos quando a gente passa por situações às vezes críticas na vida temos que tomar um cuidado muito grande para não nos metermos com canalhas com gente ruim porque quando você se mete com gente ruim essa ruindade bate e volta ela vem para você vem para mim e a gente vai ver isso lá na frente no que vai acontecer lá na frente com Absalão então ele manda com que Urias fique lá na frente de batalha no lugar mais terrível da batalha a batalha estava enreída estava agarrada então manda ele para lá perto dos muros para ficar bem à exposição dos trecheiros então Davi aqui ele está sendo perverso e aquela perversidade vai voltar sempre volta meus amados sempre volta de alguma forma e aí Urias vai morrer não tem jeito verso 27 vem a a notícia o complemento da resposta mas o final do texto lacônico mas bem assertivo também diz porém porém isso que Davi fizera ele é o o assassino entendemos ele é o responsável a culpa é dele ainda que o mandasse mas ele é o responsável ele é o cúmplice e o agressor e o agressor ao mesmo tempo porém isso que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor e aí meus amigos meus irmãos e irmãs quando alguma coisa é mal aos olhos do Senhor se nós estamos metidos nisso nós temos que pedir misericórdia porque as coisas não vão caminhar do nosso jeito por mais que nós tentemos encobrir o pecado sempre deixa rastro não há crime perfeito a mentira vai aparecer em algum momento toda mentira ela vai aparecer no capítulo 13 ou perdão no capítulo 12 Deus manda um profeta até Davi que é o profeta Natan e Natan então conta a história do viajante no verso 4 capítulo 12 o homem rico não quis tomar as suas ovelhas e do gado para dar de comer a um viajante mas tomou a cordeirinha do homem pobre preparou para o homem que havia chegado Davi ficou irado e falou assim esse homem merece morrer e Natan então diz uma expressão a Davi que talvez ele nunca imaginaria que fosse ouvir tu és o homem oh rei tu és o homem e então Natan vai falar aqui algumas coisas acerca do fato e acerca de Davi que Deus sabia uma das coisas mais tolas que o ser humano pode dizer é ninguém sabe Deus sabe irmãos Deus sabe tudo não é isso que aprendemos com o salmo 139 Deus é onipotente onisciente onipresente uma das coisas mais ridículas que o ser humano faz na vida é fazer uma coisa errada e comentar com alguma coisa ninguém sabe vai ficar entre nós dois não vai ficar Deus já sabe então quando Natan vai colocar para ele aqui ele coloca com riqueza de detalhes prestemos bem atenção numa coisa essa riqueza de detalhes é para fazer o rei ficar pensativo e até estupefato ele vai ele vai ficar mas sabe como é que Natan começa ele diz porque desprezaste a palavra do senhor fazendo que era mal perante ele não desprezemos a palavra de Deus meus amados jamais jamais a Urias o Eteu feriste a espada e a sua mulher tomaste por mulher depois de o matar com a espada dos filhos de Amon agora pois não se apartará a espada verso 10 capítulo 12 jamais a tua casa porquanto me desprezaste tomaste a mulher de Urias o Eteu para ser tua mulher assim diz o senhor eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti e tomarei tuas mulheres a tua própria vista e as darei a teu próximo qual se deitará com elas em plena luz deste sol porque tu fizeste oculto mas eu farei isso perante todo Israel e perante o sol disse Davi a Natan pequei contra o senhor disse Natan Davi também o senhor te perdoou o teu pecado não morrerás mas posto que com isso desse motivo a que blasfemasse os inimigos do senhor também o filho que te nasceu morrerá então Natan foi para sua casa e o pecado vai trazer as consequências elas vão ser desfiladas aqui agora e Deus não retira essa página essas páginas do texto sagrado no capítulo 13 vai acontecer um incesto irmãos porém Davi tinha aqui esposas diferentes o que vai acontecer aqui tinha Abissalão filho de Davi uma formosa irmã cujo nome era Tamar eu estou no capítulo 13 para você que quer acompanhar angustiou-se a Minom por Tamar sua irmã a ponto de adoecer a paixão cega né meus amados uma paixão promíscua sendo ela virgem parecia impossível fazer-lhe alguma coisa tinha porém aminou um amigo cujo nome era Jonadab filho de Simeia irmão de Davi Jonadab era um homem muito sagaz Charles Spurgeon costuma dizer que quando um indivíduo quer pecar fazer uma coisa ruim o diabo manda logo a cavalaria do inferno para dar uma ajuda para adiantar as coisas e é verdade mesmo esse sujeito sai lá do fundo do inferno e vai dizer assim porque tanto emagrece de dia para a noite ao filho do rei não dirás então lhe disse a Minom amo Tamar irmã de Absalão meu irmão disse-lhe Jonadab deita-te na tua cama finge doente quando teu pai vier visitar-te diz-lhe peço-lhe que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão pois vendo-a eu preparar minha comida comerei da sua mão deitou-se pois a Minom e fingiu-se doente vindo o rei visitá-lo a Minom lhe disse peço que minha irmã Tamar venha e me prepare dois bolos a minha presença para que eu coma de sua mão então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa vai a casa de Minom teu irmão e faz-lhe comida foi Tamar a casa de Minom seu irmão e ele estava deitado tomou ela a massa e o amassou fez bolos diante dele e os cozeu tomou a assadeira e virou os bolos diante dele porém ele recusou comer disse a Minom fazei retirar a todos da minha presença e todos se retiraram então disse a Minom a Tamar traz a comida à câmara e comerei da tua mão tomou Tamar os bolos que fizeram e os levou a Minom seu irmão à câmara quando lhes oferecia para que comesse pegou e disse vem deita-te comigo minha irmã porém ela lhe disse não meu irmão não me forces porque não se faz assim em Israel não faça essa loucura o pecado é uma loucura meus amados o pecado sempre é uma loucura o pecado tira a capacidade de pensar em consequências é uma loucura porque onde iria eu com a minha vergonha vergonha ninguém pensa no próximo meus amados quando está embebido do pecado pense em si é algo egocêntrico narcísico terrível e ela ainda vai dizer assim para ele porque onde iria eu com a minha vergonha verso 13 e tu serias como um dos loucos de Israel agora pois peço-te que fales ao rei porque não me negará a ti porém ele não quis dar ouvidos ao que ela dizia antes sendo mais forte do que ela forçou-a e se deitou com ela e aí vem olha só irmãos a questão da imundice novamente depois Aminon não se sentiu por ela grande aversão e maior era aversão que sentia por ela que o amor que lhe voltaram o amor aqui não é amor de Deus irmãos é uma paixão a palavra aponta para isso disse-lhe Aminon levanta-te vai-te embora então ela disse não meu irmão porque maior essa injúria lançando-me fora do que a outra que me fizeste porém ele não a quis ouvir chamou a seu moço que o servia e disse deita fora esta fecha a porta após ela trazia ela uma túnica talar de mangas compridas porque assim se vestiam as donzelas filhas do rei mesmo assim o servo a deitou fora e fechou a porta após ela então Tamar tomou cinza sobre a cabeça rasgou a túnica talar de mangas compridas que trazia pôs as mãos sobre a cabeça e se foi andando e clamando que vergonha Absalão seu irmão lhe disse e aí vai entrar um novo personagem nessa história tão triste esteve Aminon teu irmão contigo ora pois minha irmã cala-te é teu irmão não se angustie o teu coração por isso assim ficou Tamar e esteve desolada na casa de Absalão seu irmão ouvindo o rei Davi todas essas coisas muito lhe acendeu a ira porém Absalão não falou com Aminon nem mal nem bem porque odiava Aminon por ter este forçado a Tamar sua irmã Salomão está com sede de vingança a única sede que ele tem é de matar o próprio irmão e há algo aqui nas entrelias também né irmãos que a gente não pode deixar batido verso 21 vocês podem ler comigo aí estão acompanhando ouvindo o rei Davi todas essas coisas muito se lhe acendeu a ira um pai precisa ter percepção do que se passa com seus filhos vamos falar em voz alta um pai precisa ter percepção do que se passa com seus filhos precisa buscar isso diante de Deus leitura do tudo e não de partes amém nós pais precisamos pedir a Deus isso não adianta ficar irado e não resolver problema ficar com raiva não vai resolver nada o que vai resolver é a ação a intervenção não adianta ficar nervoso dentro de casa e não tomar providência nós homens somos os sacerdotes do lar não é isso meus amados sacerdotes provérbios capítulo 27 verso 8 diz assim assim como a ave anda vagueando fora do seu ninho tal é o homem que anda vagueando longe da sua casa provérbios 27 8 vou repetir assim como a ave anda vagueando longe do seu ninho assim é o homem que anda vagueando longe da sua casa cuidado com a sua casa presta atenção a sua casa pai onde estão seus filhos agora onde estão como anda a vida de seus filhos o rei se irou mas se calou aconteceu um fato alguns anos na vitória irmãos na minha cidade de um homem público ir buscar sua filha na cadeia 3 da madrugada como ele era uma figura muito conhecida aquilo gerou até uma entrevista um repórter foi entrevistá-lo saiu no jornal a reportagem e uma uma pergunta me chamou muita atenção pela resposta que esse cidadão deu a repórter perguntou assim como que o senhor se sente indo buscar a sua filha às 3 da manhã numa cadeia e ele falou assim filho eu sou muito grato porque eu pude buscá-la na cadeia porque alguns amigos meus tem ido buscar seus filhos no necrotério a possibilidade do perigo real que pode suceder aos nossos filhos precisa ser pensada por nós pais não espere que Deus resolva tudo sem haver uma iniciativa também uma participação nossa como pais amém igreja muito sério isso absalão mandou matar o seu irmão teve jeito não não lê comigo lá capítulo 13 verso 28 vamos em voz alta absalão deu ordem aos seus moços dizendo tomais sentido quando o coração de aminon estiver alegre de vinho e eu vos disser feri aminon então o matareis já viram já viram já viram essa história antes vinho vinho fez parte aqui da história não fez lá no início então o matarei não tem mais pois não sou eu quem vou lhe ordena ser de fortes e valentes precisamos ser fortes e valentes para fazer o bem não o mal não é verdade irmãos mas o mal foi estabelecido e o 29 e os moços de abissalão fizeram aminon como abissalão lhe havia ordenado então todos os filhos do rei se levantaram cada um montou seu mulo e fugiram uma traição chama outra salmo 42 verso 7 um abismo chama outro ao fragor das tuas catadupas eu um dia fiquei pensando que negócio é de catadupa vocês sabem o que é catadupa quer dizer uma água volumosa que cai com grande de grande altura com um barulho estrondoso mas a gente pode exemplificar isso de forma mais simples acho que você já esteve numa praia e aí você vai pegar lá uma onda daqui a pouco você pega daqui a pouco vem uma outra onda te derruba e quando você coloca a cabeça do lado de fora e tenta respirar vem outra te derruba e aí você vai rodando lá e quando você levanta vem outra é isso aí quer dizer um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas o pecado traz esse caldo amargo nem salgável amargo o pecado é amargo como é que é a frase do Muge esqueceram como é que é a frase as pílulas de satanás são cobertas com o que lá dentro é amargo por fora é só para encantar o veneno está lá dentro o pecado gera a morte não é isso que Tiago nos diz irmãos vai gerar a morte o salário do pecado é a morte Paulo diz e Tiago também diz pecado uma vez consumado gera a morte mas quando se está vivendo nas consequências do pecado muitas vezes o ser humano não percebe irmãos que as vezes a mão de Deus está ali ele vai perceber as vezes no final da história ou se alguém intervir e disser isso aqui não é de Deus isso que você fez não é de Deus as notícias tristes vem a reboque no capítulo 13 verso 30 eles dizem que todos os filhos do rei morreram olha lá indo eles ainda a caminho quando chegou a notícia de Davi capítulo 13 verso 30 abissalão feriu todos os filhos do rei e nenhum ficou nenhum ficou aí eu vou ler até o 36 para vocês acompanhem o fechamento aqui desse recorte que eu estou fazendo na história então então o rei se levantou rasgou as suas vestes e se lançou por terra e todos seus servos que estavam presentes rasgaram também as suas vestes mas Jonadab filho de Simeia irmão de Davi respondeu e disse não pense o meu senhor que matara todos os jovens filhos do rei porque só morreu Aminô pois assim já o revelavam as feições de Abissalão desde o dia em que sua irmã Tamar foi forçada por Aminô e Davi está ausente não meta pois agora na cabeça do rei meu senhor tal coisa supondo que morreram todos os filhos do rei porque só morreu Aminô Abissalão fugiu o moço que estava de guarda levantando os olhos viu que vinha muito povo pelo caminho por detrás dele pela banda do monte então disse Jonadab ao rei eis aí vem os filhos do rei segundo a palavra de teu servo assim sucedeu mal acabaram de falar chegavam os filhos do rei levantando a voz choraram e também o rei e todos os seus servos choraram amargamente Abissalão porém fugiu e se foi a Talmai filho de Aminô rei de Jesus e Davi planteava seu filho todos os dias o que havia morrido assim Abissalão fugiu indo para Jesus onde esteve três anos então Davi cessou de perseguir Abissalão porque já se tinha consolado acerca de Aminô que era morto Davi está perdido irmãos nesse momento da história o pecado proporciona isso meus irmãos e olha que ele já tinha tido o veredito do perdão mas ele está vivendo agora o veredito das consequências Deus já havia dado o estático das consequências e elas vão até o fim para disciplinar o homem o que vai acontecer agora capítulo 14 verso 33 então Joab foi ao rei e disse chamou o rei Abissalão e este lhe apresentou e inclinou-se sob o rosto em terra diante do rei o rei beijou Abissalão porque Abissalão queria ver o pai a situação não estava boa havia uma crise instalada uma perseguição e ele quer ver o pai para resolver a questão com o pai e se você contar aqui os anos de separação do silêncio é uma coisa mortal porque no capítulo 13 verso 38 diz que Abissalão fugiu foi para Jesus esteve lá três anos está certo? contem comigo aqui e aí no capítulo 14 verso de número 28 tendo ficado acompanha lá tendo ficado Abissalão quantos anos? dois anos em Jerusalém sem ver a face são cinco anos o filho quer resolver um problema com o pai durante cinco anos e na hora que ele pode resolver o que que o rei faz? verso 33 vamos ler novamente? então Joabe foi ao rei e lhe disse chamou o rei Abissalão e esse se lhe apresentou e inclinou-se sobre o rosto em terra diante do rei o rei fez o que irmãos? mas não conversou com ele o tempo sozinho não vai resolver conflitos está certo irmãos? o tempo sozinho não vai resolver conflitos nem vai conceder perdão de pecados não vai o tempo sozinho não faz milagre quem faz milagre é Deus mas ele nos usa para acertarmos as coisas muitas vezes dentro de casa alguém fala assim nós precisamos conversar aí alguém fala assim depois não é assim que acontece irmãos? tem um problema acontecendo e alguém fala assim depois a gente vê e quantos anos se passaram aqui irmãos? cinco é muito tempo gente a gente não deve deixar passar nenhum nem dois nem três quando a coisa é urgente tem que ser feita irmãos mais uma vez citando Charles Spurgeon ele fala assim os negócios de Deus requerem pressa vamos falar? os negócios de Deus requerem pressa o casamento requer pressa para se acertar irmãos relacionamentos em casa requerem pressa para se acertar há um momento em que a gente pode iniciar e falar assim a hora que a poeira abaixar um pouco a gente vai resolver isso aqui não é verdade? mas não vamos deixar de resolver não vamos deixar de conversar e é conversar é diálogo é ouvir o filho quer ouvir o pai então não houve conversa não houve acerto não houve perdão não houve paz não houve nada o atrito foi aumentando precisamos ouvir nossos filhos amém? precisamos ouvir nossos filhos estar com eles beijá-los mas abençoá-los com palavras e não amaldiçoá-los repreender quando necessário e ministrar perdão e disciplina quando for necessário mas os filhos precisam se sentir amados por nós paz e aqui eu escrevi uma frase irmãos o silêncio às vezes faz a alma adoecer concordam? está certo? o silêncio às vezes faz a alma adoecer porque o silêncio em determinados instantes é sinal de indiferença há muitos casais vivendo nessas crises há muitos relacionamentos de pai e filho imersos nisso aí boas palavras alegam o coração não é verdade? palavras boas são como maçãs e salvas de prata fazem bem para a alma outro recorte aqui da história há uma conspiração em curso aqui o filho está contra o pai uma loucura Israel isso irmãos Absalão se declara rei para um grupo de de israelitas mas antes disso vai acontecer vai acontecer aqui uma afronta uma afronta o que vai acontecer aqui? Absalão coabitou com as concubinas do próprio pai numa tenda no eirado no terraço da casa do pai por sugestão de um homem chamado Aitofel coisa terrível capítulo 16 de 20 a 23 podem acompanhar lá só virando a folha capítulo 16 20 a 23 então disse Absalão Aitofel dai o vosso conselho sobre o que devemos fazer sempre aparece pessoas no meio da história para torná-la ainda mais crítica disse Aitofel Aitofel coabita com as concubinas de teu pai que deixou para cuidar da casa e ouvindo todo Israel que te fizesse odioso para com teu pai animar-se-ão todos que estão contigo armaram pois para Absalão uma tenda no eirado e ali à vista de todo Israel ele coabitou com as concubinas de seu pai que coisa terrível vocês lembram o que Natan disse para Davi meus amados vocês lembram o que estava incluso aqui na colocação acerca de Deus para Davi capítulo 12 no verso 12 11 e 12 capítulo 12 11 e 12 faz parte lá da palavra de Deus por boca de Natan Davi assim diz o Senhor eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti e tomarei tuas mulheres a tua própria vista e as darei a teu próximo o qual deitará com elas se deitará com elas em plena luz deste sol porque tu fizeste o oculto mas eu farei isso perante todo Israel e perante o sol Absalão coabitou com as concubinas do próprio pai e todo Israel viu aquilo um abismo faz o que? chama outro abismo e aqui a gente precisa falar algo em relação a Absalão meus irmãos Paulo diz em Romanos capítulo 12 verso 21 não te deixes vencer do mal mas vence o mal com o bem e o único mandamento em que há uma promessa é o quinto para os filhos honrarem seus pais para que lhe prolongue os dias sobre a face da terra e para que te vá bem Absalão também está tomado de muito rancor de muita ira e tudo isso debaixo do juízo de Deus da soberania de Deus das permissões de Deus na verdade tudo está acontecendo e aí vem a peleja a peleja semifinal vem agora no capítulo 17 versos de número 7 e 8 capítulo 20 perdão versos 7 e 8 o que vai acontecer aqui agora então perseguiram os homens de Joab a guarda real e todos os valentes saíram de Jerusalém para perseguir Seba filho de Bicri só um momento irmãos capítulo 18 perdão verso 9 olha o que Joab vai fazer com Absalão baixaram capítulo 18 9 em diante indo a Absalão montado no seu mulo encontrou-se com os homens de Davi entrando o mulo debaixo dos ramos espessos de um carvalho Absalão preso nele pela cabeça ficou pendurado entre o céu e a terra e o mulo que ele montava passou adiante vendo isso um homem fez saber a Joab e disse vi Absalão pendurado no carvalho então disse Joab ao homem que lhe fizeram saber vístel porque logo não o feriste ali derrubando por terra e forçoso me seria dar-te dez moedas de prata e um cinto disse porém o homem a Joab ainda que me pesassem nas mãos mil moedas de prata não estenderia a mão contra o filho do rei pois bem ouvimos o que o rei deu ordem a ti a Abissai a Itália dizendo guarda-me o jovem Absalão se eu tivesse procedido traiçoeiramente contra a vida dele nada disso esconderia ao rei e tu mesmo te oporias então disse Joab não devo perder tempo assim contigo tomou três dados e ultrapassou com eles o coração de Abissalão estando ele ainda vivo no meio do carvalho cercaram dez jovens que levavam as armas de Joab feriram Abissalão e o mataram mas antes disso Davi fez um pedido a Joab aquele mesmo Joab que Davi pediu que levasse o recado para a frente de batalha para que Urias fosse morto olha o pedido que Davi fez a Joab capítulo 18 verso 5 podem ler comigo vamos lá deu ordem o rei a Joab a Abissai a Itália dizendo tratai com brandura o jovem Absalão por amor de mim todo o povo ouviu quando o rei dava as ordens a todos os capitães acerca de Absalão a vitória do exército de Davi sobre o exército de seu filho foi uma vitória muito grande 20 mil homens morreram mas Davi agora ele quer salvar o filho o filho está em fuga e ele pede que traga o Absalão vivo e reparem que agora o coração do rei está muito machucado e terno está certo reverendo ele fala assim tratai com brandura o jovem Absalão lá no íntimo de Davi há um peso não é verdade irmãos do silêncio quantos anos que ele queria falar com o pai cinco anos nada foi feito há um peso no coração e ele pede que tratem com brandura mas isso não vai acontecer a desabalada da guerra a carreira da guerra está acontecendo há muito ódio no circuito lembra o que eu disse no início aqui irmãos que nós não devemos nos meter com gente canalha gente ruim gente perversa a perversidade bate e volta quem foi que levou a carta lá alguém levou para quem para Joab o mesmo Joab que mandou fuzilar Urias porque aquilo na verdade foi um ato de fuzilamento pelo inimigo esse mesmo Joab mata o filho querido e amado mas que estão em litígio que loucura meus amados que loucura lembram o significado do nome de Urias quem lembra o Senhor é minha luz prestemos atenção aos sinais de Deus em nossa vida amém meus irmãos prestemos atenção e o que vai acontecer aqui nessa peleja final é do choro do rei que é uma coisa assim de doer o coração do leitor no capítulo 18 verso 33 leiam comigo por gentileza vamos lá capítulo 18 verso 33 então o rei profundamente comovido subiu a sala que estava por cima da porta e chorou e andando dizia meu filho Absalão meu filho meu filho Absalão quem me dera que eu morrera por ti Absalão meu filho meu filho Davi teve tempo de reparar as coisas teve ou não teve mas não fez Absalão por sua vez não poderia ter se colocado contra o pai nós precisamos ser agentes do bem de mudanças para o bem para a glória de Deus irmãos para a glória de Deus quando o filho pródigo voltava do seu caminho de perdição de lama na verdade quem avistou quem vocês lembram naquele Lucas capítulo 15 foi o filho que avistou o pai ou foi o pai que avistou o filho o pai avistou o filho e o abraçou do jeito que ele estava o anel o símbolo da aliança a sandália porque só os escravos andavam sem sandália o bezerro cevado a festa Davi se perdeu e aí meus amados a gente quando volta assim no tempo lá naquele início do capítulo 12 lembram onde Davi deveria estar o homem no terraço terraço fatal não é irmãos o homem errado no lugar errado na hora errada muitas pessoas criticam baticebe e tal mas nós estamos numa época onde o rei tomava as decisões alguém um dia argumentou ela poderia ter feito um escândalo o fato é que aconteceu eu vou concluir irmãos lembrando que Davi escreveu três salvos salvos chamados de penitenciais 32 38 51 e vamos lembrar que a palavra penitência está ligada a penitenciária na verdade onde se cumpre pena mas o nosso Deus é o Deus que nos perdoa e nos abençoa e no salmo 32 talvez um dos relatos mais assim contundentes que quebra as nossas existências quando nós lemos toda essa história está no salmo 32 verso 2 quando Davi escreve diz assim bem-aventurado é o homem a quem o senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo porque o dolo é a intenção foi o plano macabra da morte de fazer o mal mas o seu filho não voltou para ele eu quero fazer uma pergunta quais tem sido as intenções do nosso coração você consegue responder isso para você consegue com toda transparência diante de Deus você consegue responder quais tem sido as intenções de meu coração ultimamente você veio a essa igreja hoje com que intenções guardadinhas aí no seu coração quais são as suas intenções e eu lhe asseguro irmãos que Deus conhece inclusive as nossas intenções ainda a palavra não me chegou a boca e tu senhor vamos falar em voz alta ainda a palavra não me chegou a boca e tu senhor as conhece todas 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 estão circulando aqui e Deus as conhece todas 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 elas e pode ser que uma destruição esteja a caminho se nós não pararmos com essas palavras essas intenções na nossa mente chega de ruínas irmãos aproveite o dia para ser catalisador de bênçãos dentro da sua casa em nome de Jesus é uma história eu vou fazer duas conclusões aqui para encerrar tá certo uma ligada aqui a história do texto e depois uma doutrinária presbítero Enéas lá da oitava igreja de Belo Horizonte esteve pregando um dia na igreja que eu era pastor e contou a seguinte história quando a segunda guerra mundial terminou os porta-aviões aliados foram lá para a baía de Tóquio para o imperador Hiroito assinar a rendição do Japão e conta-se que antes de assinar a rendição do Japão o imperador Hiroito disse assim o Japão se rende mas o Japão tem algumas exigências a fazer e aí Eisenhower que era o chefe do estado maior das forças armadas aliados disse assim Hiroito primeiro o Japão se rende depois nós vamos reconstruir o Japão igualmente meus irmãos primeiro nós nos rendemos a Deus e depois Deus reconstrói as nossas vidas amém rendamos a Deus rendamos a Deus e Deus irá reconstruir a nossa vida agora uma conclusão doutrinária que nós também não podemos deixar de fazer porque ela está aqui Davi é um tipo de Adão com quem Deus fez o pacto das obras e o pacto foi o que? quebrado não houve perfeita obediência quebrado por traição lá no Éden aqui é um tipo de Adão e Deus possui imensa graça serviu-se fazer um novo pacto que foi o pacto da graça com seu filho Jesus Cristo isso deve nos fazer chorar irmãos porque esse pacto de graça o seu filho Jesus foi com ele até a morte e morte de cruz e Filipenses vai dizer ele foi obediente até a morte e morte de cruz que maravilhosa graça toda vez que ouço assim eu choro essa maravilhosa graça nós estamos aqui hoje é pela graça se vivemos em família é pela graça se resolvemos as questões em nossa vida é pela graça e é pela graça que nós devemos clamar quando você estiver no vale da sombra da morte para trair para quebrar a aliança com Deus com a sua casa invoque a Jesus e a sua graça a misericórdia de Deus tira a miséria do estado em que nós estamos irmãos e a graça tira a culpa foi por isso que ele morreu lá naquela cruz para levar embora nossas culpas nossos fardos nossos pecados nossas doenças da alma tudo que nessa manhã busquemos a maravilhosa graça de Jesus busque pode ser que o estado da sua família esteja sendo configurado com algo assim mas se estão todos vivos a esperança viva está que é Jesus lute pela sua família em nome de Jesus ajoelhe-se com a sua casa e busque por essa misericórdia graça de Jesus Adão e Davi caíram mas Jesus foi até o fim fiel ao pacto que Deus nos abençoe nessa manhã irmãos que Deus nos ajude em nome de Jesus amém vamos orar vamos vamos orar coloque-se de pé aí no seu lugar por gentileza vamos orar quando eu estiver orando clame também aí no seu lugar Deus altíssimo que história pai que história que luta o rei o homem segundo teu coração passou por tudo isso foi perdoado tua palavra diz que ele morreu velho farto de dias cheio de honras de glórias foi perdoado posteriormente o filho dele com baticeba salomão está lá na genealogia do senhor mas como aprendemos ó Deus como que o pecado pode entorpecer a nossa mente como que o pecado pode causar destruição em nossas casas ó senhor tem misericórdia de nós ó Deus altíssimo Deus tu que conheces todas as casas conhece o nosso coração os nossos pensamentos nossas intenções ah senhor olha pra nós agora com olhar pescrutador sondando nossas almas vê se em nós algum dolo alguma intenção da morte da ruptura da traição da quebra da aliança ajuda-nos aqui em nossas mentes nos arrependamos em Cristo Jesus e se alguma falta está sendo cometida se alguma coisa está em curso e que pode gerar destruição ó Deus vem com a tua intervenção em nossas famílias em nome de Jesus pai em nome de Jesus entra com providência em nossas casas nessa hora tu conheces a realidade de cada lar que está aqui nessa casa nesta manhã nesse dia onde nós pensamos em pai em filhos em casa em família ó tu és o Deus das grandes restaurações em nome de Jesus ó Cristo dos pactos louvado seja o teu nome pelo pacto da graça ah senhor oh meu Deus livra-nos da boca do leão da boca do inferno de pensamentos torpes daquilo que não agrada o teu nome senhor nós clamamos aqui pelo sangue do cordeiro que tu soma de nossos corações nessa manhã dá-nos um juízo santo da tua parte uma leitura mais ampla da vida de como anda a nossa casa para a glória do teu nome em nome de Jesus amém Deus abençoe os negócios do rei requerem pressa os negócios do rei requerem pressa que você tem para acertar na sua casa na sua família com a sua mulher com seus filhos e você filho com seus pais agilize isso logo mas sobretudo com Deus resolva as coisas com Deus se humilhe diante de Deus não autorizei vocês sentarem não mas tudo bem queira ficar em pé nós vamos encerrar esse momento devocional com a impetração da bênção e logo depois nós vamos ouvir as nossas crianças povo santo de Deus que a graça maravilhosa do Senhor Jesus que o amor de Deus nosso eterno maravilhoso Pai que a comunhão e a consolação do Espírito Santo repousem e sejam com todos nós igreja de Deus aqui reunida e espalhada por toda a terra agora e sempre e sempre agora sim se assentem e vamos escutar de bom grado, com alegria, a singela, a preciosa homenagem que os nossos filhos prepararam para nós, os pais, aqui nessa manhã.